É galera, não é segredo pra ninguém que o Nintendo Switch tá cada vez mais popular no mercado de videogame E com isso você sabe que a alta demanda e alta procura é gerar um alto preço E resolvi fazer esse vídeo pra falar pra vocês o que eu acho de um preço Que seria um preço honesto de um Nintendo Switch desbloqueado hoje em 2023 Levando em consideração que essa é a minha opinião, fontes baseadas nas vozes da minha cabeça E claro, vou mostrar pra vocês alguns prints e alguns anúncios no qual eu me baseio pra criar a base de preços que eu acho honesto E já vou dando um spoiler que varia entre 1500 a 2900 Bem galera, aqui no computador eu já deparei pra vocês 6 prints de alguns anúncios que eu vi Num grupo aí que eu estou de Nintendo Switch desbloqueado Esse é um grupo aí que você solicita entrada lá e o pessoal te aprova E você consegue fazer compras aí Claro, com muito cuidado você consegue comprar e negociar com o pessoal lá do grupo Levando em consideração que isso é muito importante galera Não adianta, não é porque você entrou no grupo que eu estou falando que o grupo é tranquilo Eu nunca fiz nenhuma compra lá no grupo Mas eu sempre, eu conheço lá o administrador desse grupo E estou sempre vendo lá as negociações que são feitas nesse grupo Então é muito importante levar isso em consideração É Nintendo Switch desbloqueado, é o grupo Eu aqui, eu não deixei aparecer os nomes das pessoas que fizeram os anúncios, os contatos Porque é por questão de privacidade da galera Bom, este primeiro anúncio aqui Ele é de um Nintendo Switch V1 desbloqueado Ele é desbloqueável, está escrito aqui E ele está na caixa, pelo que parece Ele vem ali os acessórios E a pessoa está vendendo por 2 mil reais Tá, ele colocou alguns Pode adicionar alguns jogos e tal Mas o que acontece galera Como eu já fiz vídeos aqui no canal Falando sobre o desbloqueio e tipos de desbloqueio O Nintendo Switch V1 pode ser desbloqueado via software Ou seja, não precisa fazer nenhuma solda Ou nenhuma outra coisa no console Você tem como você mesmo fazer o desbloqueio Então o pessoal geralmente pede um pouquinho mais caro por essa possibilidade Mas esse preço aqui, 2 mil reais Até que está legal Na minha opinião, acho que está um preço ok A diferença aí do V1 para o V2 É que o V2, a revisão da bateria é um pouquinho melhor Vai durar um pouquinho mais Tem essa pequena revisão aí Mas nada de grandes coisas E claro, o V2 não é possível fazer desbloqueio por software Para fazer o V2 você vai precisar desbloqueio por chip Ou seja, por solda Vamos aqui para a segunda imagem Essa aqui é um cara que está vendendo novo Ele está vendendo um OLED branco Por 2,900 Desbloqueado, mais um cartão de 128 SD E ele está vendendo um OLED do Zelda Por 3,500 Desbloqueado com cartão Eu achei um pouquinho salgado o preço do OLED do Zelda Mas nós temos que levar em consideração Que o OLED do Zelda não é o console padrão É um console edição limitada Então por isso está sendo vendido A um pouco mais caro Até que é meio que justificado Mas na minha opinião, de novo, eu acho um pouquinho caro Mas isso aí é de cada um que vai comprar Enfim, o preço é de cada um Coloca o preço que quiser Claro, se vai vender é outra coisa Mas o preço do OLED A 2,900 Na minha opinião Eu acho que está um bom preço Aqui temos um switch light Turquesa Está desbloqueado por mod chip Como eu falei para vocês Por chip E o rapaz está pedindo 1,690 Companha um cartão de 256 E uma capa protetora Então Aqui na minha opinião O preço está bom Mas tem que ser levado em consideração Que este switch não liga na TV Não de forma oficial Eu já ouvi falar de alguns softwares Que a galera coloca Claro, desbloqueado Que consegue fazer um espelhamento Para a televisão Mas aqui você só vai conseguir jogar ele De forma oficial No modo portátil Mas o preço aí Eu acho que se você negociar 1,690 Lembrando em consideração Que tem um cartão de 256 Também Eu acho que o preço está legal Esse aqui É outro V1 Sendo vendido Desbloqueado Via software O rapaz está vendendo Com um cartão De 128GB E ele está pedindo 2 mil reais Também acho que é um preço Honesto Lembrando galera Que esses preços aqui Provavelmente é no Pix Uma vez só Você paga Aqui são pessoas Vendendo mesmo Em alguns casos Eu mostrei ali Uma pessoa Provavelmente é uma loja Mas aqui é uma pessoa Vendendo por 2 mil No V1 Eu achei bom o preço E esse aqui é um Switch Lite Versão Pokémon Ele não colocou informação Se vem com algum chip ou não Mas eu imagino Que não vem com nenhum chip Ele está vendendo A chip Eu digo de cartão SD Ele está vendendo A 1.700 Levando em consideração Que esse aqui É uma versão aí Do Pokémon Já é uma versão diferenciada A galera Pede realmente Às vezes pede um pouco Mais caro Aqui nós temos um Switch Lite Na edição de Pokémon Será vendido a 1.700 Aqui nós temos um Switch V2 Desbloqueado 4 meses de uso Ele manda um case de transporte Cabos No valor de 2.500 Mas podemos negociar Então é muito interessante Galera Vocês Verem essas opções Que nem essa opção aqui O rapaz está dando A opção de negociar Então você pode mandar Uma mensagem Para ele Conversar Esse anúncio Na verdade é de abril Com certeza ele já vendeu Mas eu quis colocar esse Por conta Dessa parte dele Deixar a abertura Para negócio Então Esse grupo Eu vejo muita gente Fazendo negócio Conversando De novo Não estou falando Que é Totalmente Não estou indicando Não compre Segue a mente Não galera Tenha cuidado Na hora de comprar Seja em grupo Seja no Mercado Livre No OLX Qualquer lugar Que vocês vão comprar Galera Tenha muito cuidado Tenha um cuidado Nunca mande Pix E espere Chegar Qualquer coisa Assim Sem nenhuma garantia É bom Você Encontrar a pessoa Num lugar seguro Num lugar público Você vai lá Testa o console E vê se está tudo certinho Está tudo bacana Aí você vai lá Faz um Pix Ou se o rapaz Tive uma loja A pessoa tiver uma loja A pessoa Não importa Aí você vai lá E faz negócio Então é muito importante Levar isso em consideração Então gente Baseado nesses aqui Que eu vi E olhando Alguns outros anúncios Que eu não quis colocar Todos os anúncios Que eu vi Muito menos Em cada site Que eu vi Tem também A possibilidade De você comprar um novo E mandar desbloquear E hoje em dia Isso aí está em média Entre 600 a 800 reais Até 900 reais Eu já vi Do OLED Mas isso levando em consideração O dólar Hoje em 2023 Junho de 2023 E o valor Que os técnicos Estão cobrando Hoje em 2023 Pode ser que daqui a um ano Você vai assistir esse vídeo E o valor já é lá na lua Ou é 200 reais Para fazer desbloqueio Não sei Pode acontecer Mas isso também Também tem que ser levado Em consideração Sempre levar um técnico De confiança Caso você queira Comprar um novo E mandar desbloquear De vez Comprar um já Desbloqueado Bem para aquela galera Que gosta de pedir 15 mil reais No Nintendo Switch V1 desbloqueado Fiquem à vontade Eu respeito a opinião De todo mundo Cada um pede o valor Que quiser no seu console Mas esse vídeo aqui É uma mera Opinião Sobre o que eu acho Em relação aos preços Justos Para você comprar Então a conclusão é Entre 1500 De 1500 a uns 1700 Aí um Switch Lite De 2000 a 2500 No máximo aí Um V2 V1 E de 2700 a 2,900 OLED Versão básica Essa aí É a minha opinião Sobre o que seria Preços honestos Aí para Switch Desbloqueado Claro Como já disse Cada um pede o preço Que quiser E paga o quanto quiser Tá bom? Bom Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Maroto e esperto Você me ajuda muito Deixando um like No vídeo E se você curte Esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Fui